Olá pessoal, boa noite! Muita saúde física e mental a todos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham começado bem aí. Hoje é quarta? Terça, né? Não, hoje é quarta já, quarta-feira de vocês, espero que esteja sendo uma ótima quarta-feira. Já quero que de início de live você escreva aí nos comentários de onde você tem nos acompanhado, de qual cidade, de qual estado, de qual país. Comenta aí para eu saber. Deixa eu desejar boa noite para o pessoal que está entrando aqui também. Estou muito feliz, inclusive, pessoal, a gente tem recebido aí constantemente, diariamente, mensagens de pessoas do mundo inteiro falando que está nos acompanhando, que está nos assistindo, principalmente o nosso treinamento, né? Então, comenta aí, ó, o pessoal de Curitiba, Natal, Rio Grande do Norte, de Sergipe, Caruaru, Jane, você é de Caruaru? Caruaru aqui do ladinho, né? Minha vizinha, então, basicamente. Abaté, Minas Gerais, pessoal de Portugal também, que bacana, fico muito feliz, inclusive. Vertentes, Pernambuco, ótimo. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos. A Thaís falou, Argentina. O pessoal está feliz aí, né? A Argentina foi campeã do mundo, ganhou a Copa do Mundo, o pessoal está feliz. Tem um irmão também que mora na Argentina, inclusive. Deixa eu beber um pouquinho de água. Pessoal do Rio Grande do Norte também. Vamos lá, pessoal. Vão entrando aí, vão se aproximando, vão curtindo, tá? Vai clicando aí no coraçãozinho. Tem um coraçãozinho aí do lado, ó. Clica nele. Vai curtindo a live, porque você fazendo isto, o TikTok, o Instagram vai entregar para mais pessoas, tá? O pessoal de Portugal também está aí presente. Aurelia, Aureline, Teresina Piauí, Ibirim, Pernambuco, Ibirim, Pernambuco. Muito bacana. Então, vão se aproximando. Quem quiser pegar papel, caneta para anotar, fazer suas anotações, eu aconselho, porque hoje nós vamos falar sobre a dependência emocional. Talvez seja, inclusive, a aula mais esperada, inclusive, a aula de hoje. Muitas pessoas pediram essa aula, essa live, sobre dependência emocional. E hoje eu vou te explicar de uma maneira detalhada, de uma maneira simples também, para que você consiga entender e para que você consiga identificar se você é ou não é dependente emocional, tá? Você vai terminar essa live sabendo disso, pelo menos sabendo disso, se você é ou não é dependente emocional. Então, eu vou te ajudar nisso para você conseguir identificar se você sofre ou não sofre com a dependência emocional, tá? Então, vai entrando, vai se aproximando, compartilha a live também com um amigo, com uma amiga. Pessoal do TikTok, boa noite! Tudo bem com vocês, né? Que saudade! Estou gostando muito aí de fazer essa live com vocês. Tem três dias que estamos ao vivo aqui, três dias consecutivos. Ó, deixa eu dar um recado importante para você. Amanhã, nós vamos fazer dez horas de live. É isso mesmo. Amanhã, nós iremos fazer dez horas de live. Eu vou entrar ao vivo, ao meio-dia, doze horas, e vou terminar a live vinte e duas horas, horário de Brasília. E amanhã, nós teremos algumas participações especiais no decorrer do dia. Teremos, por exemplo, a participação da Camila. Camila, inclusive, ela é autora do livro. Esse livro aqui, ó. Cadê ele? Depois eu mostro para você. Autora de um livro muito bom. Trinte e agora! O nome do livro. É um livro extraordinário. Já li duas, três vezes esse livro. É um livro muito bom, que vai te ajudar muito. e ela vai estar ao vivo comigo amanhã às vinte horas ou então vinte e trinta. Não lembro agora o horário que ela vai conseguir entrar ao vivo comigo. E também, às dezenove horas, o horário de Brasília, nós vamos ter a participação da Lucilena. Também é uma participação especial. Você vai gostar muito dela. No decorrer do dia, amanhã, a gente vai avisando. e hoje à noite a gente vai deixar também pronto para você nos stories falando mais sobre isso. Tá bom? Ok. Então o pessoal vai entrando aí, vai se aproximando. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Boa noite para Daniela. Boa noite para o pessoal que está entrando. Quem quiser pegar uma folha, uma caneta, pegue para você fazer suas anotações, para você escrever aí o que você tem que escrever, tá? E como eu disse, pessoal, vai clicando aí no coraçãozinho, tá? Metralho e coraçãozinho. Só estou esperando aqui o pessoal entrar um pouquinho, porque às vezes o Instagram demora para avisar, o TikTok também, o Kawai também. Então, para a gente conseguir alcançar todo mundo, para depois as pessoas não chegarem com a live correndo e não conseguir entender direitinho o que a gente está falando, o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é fazer as pessoas entenderem, porque tudo se torna menos estranho quando o conhecimento chega até nós. não é isso que eu falo para vocês? E esse é o meu maior objetivo, é fazer o conhecimento chegar até você, tá? Então, deixa só o pessoal ir se aproximando aí, entrando na live. Enquanto isso, quem não tem o papel e a caneta vai buscar. Tá? 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 Muito bom. O pessoal do Rio de Janeiro também está presente aí, né? Muito bom. Deixa eu dar um abraço aqui, ou melhor mandar um abraço o pessoal do Kawai, né? Que estão aqui também ao vivo com a gente. Grande abraço para vocês, fiquei muito feliz com a participação de vocês, tá? Pessoal, às vezes você vai ver que às vezes eu olho para cá, para lá, para cá, para cá. É porque a gente está ao vivo aqui em quatro câmeras aqui. Então, são dois Instagrams, né? O Instagram a gente tem o Lima, o Instagram a gente tem o Lima exclusivo, o TikTok e também o Kawai. Por isso que você vai ver que às vezes eu estou olhando para o lado às vezes, tá? Muito bom. Ok. Vamos começar então, pessoal? A Kelly falou, a Kelly Pereira falou, tudo que você falou ontem, presenciei ontem, doutor. Você anota mil. Bruno falou, saudações de seu ex-paciente, doutor Estênio. Oi, Bruno, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar sobre o que realmente interessa, tá? Deixa eu desativar aqui os comentários pra gente começar oficialmente a nossa live de hoje. Enquanto eu estiver falando, lembre-se, enquanto eu estiver falando, aproveita e vai metralhando aí o coraçãozinho, tá? ontem nós batemos a marca no TikTok de 120 mil curtidas, pessoal. Fiquei muito feliz com isso, inclusive. 120 mil curtidas, muito bom, Vocês estão de parabéns. Pessoal, muito se fala sobre dependência emocional. a dependência emocional, olhe pra mim pra você entender, tá? E por que que eu gosto de explicar tudo isso? Isso que eu explico pra vocês, eu explico pros meus pacientes. Então, quando eu falo pra eles, olha, você tem dependência emocional, eu explico pra ele tudo isso que eu tô explicando pra você agora. A dependência emocional, ela começou a ser estudada na década de 70. Na década de 70, começou a aparecer esses estudos sobre o amor. Então, teve alguns psicólogos aí que se destacaram nessas áreas e, obviamente, que estudando o amor, o comportamento das pessoas quando elas estavam apaixonadas, começou a detectar também essa dependência afetiva, essa dependência emocional. E também foi detectado algo que a gente chama de lemerência. No treinamento avançado para a dependência emocional e para a ansiedade, a gente vai falar sobre isso. Talvez vocês nem façam ideia do que seja lemerência, mas no treinamento avançado a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar a oportunidade de você se inscrever hoje, inclusive. Então, nisso foi aparecendo muitos estudos sobre a dependência emocional na década de 70, década de 80. Nesses estudos, o que ficava comprovado? que a dependência emocional era similar a uma dependência química, uma dependência psicológica a uma substância química. Então, através desses estudos, foram percebendo isso, que o comportamento era similar. Então, o comportamento de uma pessoa que era viciada em uma substância química era similar ao comportamento de uma pessoa que, teoricamente, era viciada a uma outra pessoa, que o seu objeto de vício era uma outra pessoa. Até então, só era comprovado isso através de análise. Você analisava o comportamento daquela pessoa e você comparava o comportamento de outro paciente que era viciado a uma substância química, que era um dependente químico, que tinha uma dependência psicológica a uma substância química e aí você colocava do lado de um paciente que estava totalmente dependente afetivamente e emocionalmente de outra pessoa. E aí os sintomas eram similares, o comportamento era similar. o modo de agir, de reagir era similar. Isso a gente veio comprovar realmente cientificamente agora com a evolução das neurociências. Então, hoje em dia a gente sabe através de neuroimagens que as mesmas vias neurais que são ativadas quando você é um dependente químico e faz uso de uma substância psicoativa são as mesmas vias neurais que são ativadas quando você é um dependente emocional. O cérebro reage a uma dependência emocional da mesma maneira que ele reage a uma dependência química. então vou repetir para você gravar isso para você conseguir entender isso e para você cair em si para você ver como isso é algo sério é algo doloroso e às vezes é algo difícil de sair. O cérebro reage a uma dependência emocional da mesma forma que ele reage a uma dependência química. Então, para ele ele não sabe diferenciar muito. É por isso que as pessoas que sofrem de dependência emocional elas têm às vezes algo que a ciência chama de fissura. O que que é isso? É quando você quer muito algo mas você não pode ter aquilo você fica fissurado. Aquela fissura aquela vontade tanto é que tem dependentes químicos que chegam a roubar alguns chegam a matar saem atrás daquela substância de toda forma de todo jeito passam mal tem crises de ansiedade e para para pensar comigo a pessoa que é dependente emocional de alguém ela tem exatamente esses sintomas se o outro abandona ela se o outro pensa em deixar ela ou se ela pensa que um dia o outro pode deixar ela já começa passar mal tem crises de abstinência de ansiedade ela é totalmente viciada na outra pessoa ela é dependente emocional da outra pessoa basicamente a dependência emocional é quando eu dependo psicologicamente de uma pessoa entretanto a gente pode ir mais fundo nisso porque nós chamamos também a dependência emocional de um distúrbio de prioridade o que isso quer dizer isso quer dizer que na minha vida na minha própria vida eu não sou prioridade ou seja eu não sou o primeiro a prioridade é outra pessoa eu priorizo outra pessoa e aí eu vou te dar um exemplo o dependente emocional quando ele começa a se relacionar ele simplesmente para de viver a vida dele ele deixa tudo de lado e a prioridade passa a ser aquela pessoa com a qual ele está se relacionando então se ele treinava ele já vai parar de treinar um pouco porque ele vai deixar às vezes de treinar para falar com aquela pessoa para ficar conversando com ela pelo celular ou para ficar vigiando aquela pessoa pelo celular geralmente a paixão é o oposto se eu estou namorando se estou apaixonado eu fico hiper motivado então eu tenho mais força para treinar eu tenho mais força para ir trabalhar para fazer isso para fazer aquilo a dependência emocional não ela faz eu querer abrir mão disso para querer estar com aquela pessoa então eu simplesmente tenho um distúrbio de prioridade aquela pessoa está acima e à frente de tudo e de todos ela se torna mais importante do que eu então ao invés de eu ir para academia tratar de mim mesmo ou de estar estudando não eu quero estar com aquela pessoa porque porque eu tenho um distúrbio de prioridade esse conceito de prioridade aconteceu ali um distúrbio nisso eu não entendo que eu sou prioridade mas a minha prioridade é outra pessoa e sim quando você está namorando com alguém quando você gosta de alguém obviamente que essa pessoa vai ser sua prioridade mas mesmo essa pessoa sendo sua prioridade ela não pode estar à frente de você porque você é a pessoa mais importante desse mundo é você que é a pessoa mais importante desse mundo tem até um exemplo que eu dou eu já vi outras pessoas dando esse exemplo também mas eu gosto muito desse exemplo você já voou de avião quando você vai voar de avião quem não voa ainda presta atenção para você entender a aeromoça o comissário de bordo ele começa falar para você algumas informações de segurança segurança e uma das informações de segurança é que em cima de você em caso de despressurização vai cair uma máscara e aí ela avisa de forma bem categórica ela fala assim olha quando essa máscara cair primeiro você vai colocar em você e depois você vai colocar na pessoa que está do seu lado ou melhor depois você vai ajudar a pessoa que está do seu lado primeira vez que eu voei de avião eu ouvi ela falando isso eu falei caramba isso aqui é um ensinamento primeiro é você você é a pessoa mais importante desse mundo primeiro é você primeiro não é o outro primeiro é você isso não é ser egoísta isso é ter autocuidado é uma linha tênua eu sei que é mas é você ter autocuidado é você cuidar de si é você não ultrapassar esse limite obviamente vou repetir o que eu falei anteriormente se você gosta de alguém se você ama alguém você vai priorizar essa pessoa essa pessoa ela é importante para você mas você consegue saber quando isso é patológico ou não é patológico ou seja você consegue saber quando isso é saudável e quando isso não é saudável quando isso já ultrapassou o limite você consegue perceber isso você é uma pessoa inteligente você consegue perceber isso então além de tudo isso que eu falei para você do cérebro reagir dessa forma a dependência emocional também é um distúrbio de prioridade então uma das características dela é você não ser prioridade na sua própria vida então na sua própria vida imagina você não é prioridade a prioridade é outra pessoa quando eu digo sobre prioridade outra pessoa não é só em relações amorosas pode ser um amigo pode ser um animal de estimação pode ser o pai a mãe a dependência emocional ela não é só caracterizada quando uma pessoa é dependente emocional de um companheiro aonde ele tem uma relação amorosa com essa pessoa não você pode ser dependente emocional do seu amigo você pode ser dependente emocional do seu animal de estimação você pode ser dependente emocional do seu pai da sua mãe do seu irmão então basicamente isso é dependência emocional obviamente que a gente pode ir mais fundo como eu disse mas de início eu quero que você entenda isso porque é muita coisa senão vai virar uma salada de fruta e você não vai conseguir entender nada basicamente é isso eu vou ativar aqui os comentários para vocês me falarem quem se identificou com o que eu falei quem está passando por isso ou já passou por isso ou conhece alguém que está passando por isso comenta aí para eu saber por favor vamos lá que eu gosto de vocês participando eu gosto de vocês conversando comigo a Daniela falou eu a Mel falou eu a Lene falou eu está vendo como você não está sozinho ou sozinha porque às vezes a gente começa a pensar que a gente está sozinho nisso né às vezes a gente começa a pensar poxa será que só eu passo por isso será que as sensações não não é só você não olha a quantidade de pessoa que passa por isso olha a quantidade de pessoas que sofre com isso a Clenice falou já passei por isso ótimo muito bom muita gente passando por isso ou muita gente já passou por isso então você está no lugar certo na hora certa aqui é o seu lugar porque hoje nós vamos falar sobre isso tá ok você entendeu basicamente aí o que é uma dependência emocional entretanto como que nasce essa dependência emocional como que ela é gerada ah doutor ouvi falar que ela é gerada na infância né vem lá de trás será será que é gerada lá na infância será que é gerada só na infância será que ela começa só lá na infância como que acontece tudo isso como que essa bendita dependência emocional vem parar na minha vida como que eu entro nessa armadilha afetiva nessa cela né nessa gaiola onde eu fico ali preso emocionalmente e às vezes não consigo sair daquilo ali eu vou te explicar agora mas antes eu queria que o pessoal aqui do tiktok deixa eu pedir uma gentileza pra vocês eu queria que vocês me assistissem aqui pelo instagram e você pode fazer isso agora inclusive o pessoal do kawaii também eu quero que você saia daí agora nesse exato momento venha para o instagram você vai me seguir quem não me segue ainda e me assiste aqui do instagram agora nesse exato momento corre pra cá rapidinho porque eu vou falar as três formas as três maneiras de você desenvolver uma dependência emocional tá então eu vou falar pra você agora as três maneiras de você desenvolver uma dependência emocional não é só na infância a infância é uma delas é apenas uma delas e eu vou falar pra você as três formas de você desenvolver essa dependência emocional então corre pra cá vem rapidinho pessoal pra gente dar continuidade pessoal aqui do kawaii também eu gosto que vocês estejam comigo aqui no instagram porque você fica mais perto de mim você fica mais próximo de mim você vai conseguir visualizar stories publicações vai conseguir fazer perguntas lá na caixinha de perguntas então eu quero você aqui comigo no instagram também além de estar no tiktok eu quero que você esteja comigo também no instagram ó a manuele falou eu estava no tiktok quantidade de gente ó que tá vendo muita gente né então vamos lá rapidinho pessoal não demora não tá vamos então pra pras formas de você desenvolver essa dependência emocional existem três formas três maneiras de você desenvolver uma dependência emocional vamos pra uma dependência vamos pra uma forma uma maneira que eu chamo de maneira tradicional tá maneira tradicional é a dependência emocional desenvolvida desenvolvida na infância então essa dependência emocional preste atenção pra você entender tá porque eu quero que você termine essa live sabendo se você é ou não é dependente emocional essa dependência emocional ela ela você pergunta pro paciente assim vem cá você percebia que na sua infância você já tinha às vezes muitos ciúmes dos amiguinhos era era muito apegada aos seus amigos você tinha dificuldade por exemplo de trocar de escola quando seu pai mudava de bairro ou de cidade você sentia muito isso você sentia que você era muito apegado aos seus relacionamentos desde sempre né desde sempre você era muito apegado às pessoas você sempre se doava muito nas suas relações seja ela amorosa ou amizade ou familiar e aí o paciente fala assim eu percebia isso e você pergunta também obviamente como que foi o relacionamento desse paciente com seu pai com a sua mãe e é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês é uma pergunta que eu faço pra todo paciente quem já foi paciente meu sabe que eu faço essa pergunta e eu quero fazer pra você essa pergunta não precisa responder nos comentários não mas responda pra si mesmo como é ser filho do seu pai geralmente quando eu pergunto isso para os pacientes eles geralmente fazem assim oi eu falo como é ser filho do seu pai aí eles não entendi mas você entendeu eu tô perguntando como é ser filho do seu pai era a mesma coisa se eu perguntasse pra você como é como é ser um pedreiro como é ser um comerciante como é ser uma pessoa que pratica exercício físico é uma pergunta muito simples entretanto essa pergunta ela é muito profunda como é ser filha ou filho do seu pai e nesse momento as pessoas elas ficam meio perdidas elas falam poxa realmente eu nunca pensei nisso então como que é ser filha do meu pai ah meu pai já faleceu mas como foi ser filha dele né e algumas pessoas nem conheceu o seu pai por exemplo então como que a sua experiência de ser filha do seu pai como é ser filha da sua mãe agora responda pra si mesmo como é ser filha da sua mãe então dessa forma a gente também já consegue ir encontrando se a sua dependência emocional ela surgiu na infância geralmente a dependência emocional surge na infância talvez 80% das pessoas que sofrem de dependência emocional desenvolveram essa dependência emocional na infância porque podem ser também fatos e episódios bobos banais que podem gerar uma dependência emocional vou dar o exemplo de algum deles a mãe que deixa muito filho só a mãe não faz isso porque quer às vezes a mãe quer trabalhar ou precisa trabalhar na verdade isso pode gerar uma dependência emocional por quê? porque a criança vai crescendo com medo de ser abandonada a criança não enxerga o mundo como eu enxergo como você enxerga a criança ela não enxerga o mundo da maneira que você enxerga hoje então quando a nossa mãe sai por exemplo quando minha mãe saia de casa às vezes e demorava muito você pensa será que minha mãe me abandonou? não é assim? às vezes a mãe fala assim eu lembro que eu lembro que às vezes minha mãe falava assim para a gente eu lembro uma vez na verdade que eu estava dentro do ônibus estava eu meu irmão e minha irmã a gente estava dentro do ônibus e minha mãe falou assim vou descer ali a gente estava saindo de uma cidade para ir para outra cidade aí minha mãe falou assim eu vou descer ali para pegar uma água para vocês a gente falou assim não mãe não vai não e ela falou não vou é rapidinho já volto a gente ficou olhando um para o outro assim e a gente ficou tipo cadê a mãe hein cadê ela que ela sumiu desapareceu e aí passou um minuto dois minutos três minutos quatro minutos e nada da mãe voltar da minha mãe voltar aí o que aconteceu o ônibus que estava do lado do nosso começou a sair começou a dar ré e aí deu um efeito como se o nosso ônibus estivesse saindo e não o ônibus que estava do lado e na verdade era o ônibus que estava parado do lado que estava saindo já aconteceu isso com você aí o ônibus estava dando ré e a gente pensou que era o nosso ônibus você vê como isso aconteceu eu tinha uns oito anos de idade sete anos mas eu lembro até hoje e aí começou começou uma gritaria eu lembro que a minha irmã que era mais velha começou a gritar para o motorista minha mãe minha mãe está ficando minha mãe está ficando e aí quando a gente percebeu na verdade o ônibus estava parado mas esses fatos banais triviais que exigem um volume de emoção muito grande isso pode gerar uma dependência emocional porque a dependência emocional além de um distúrbio de prioridade como eu falei ela também está muito ligada ao medo de perder ao medo do abandono então esse medo de perder poxa fiquei em casa o dia inteiro minha mãe não voltou ainda se atrasou isso pode gerar uma dependência emocional se isso acontecer de forma constante por quê? porque a visão da criança para o mundo não é a mesma visão que temos hoje para a gente parece algo banal agora mas para a criança não é outro exemplo que eu dou para você entender como a nossa visão de mundo é diferente é a chuva hoje em dia você sabe que pode estar chovendo aqui na minha cidade e na sua cidade não vai estar chovendo pode estar chovendo na sua rua mas talvez na rua daqui duas três quadras dois três quarteirões não está chovendo mas você sabe disso agora porque você é adulto o teu cérebro já tem essa percepção mas quando você era criança na sua cabeça quando chovia na sua cidade ou na sua rua ou no seu bairro chovia no mundo inteiro não é verdade? eu por exemplo quando eu era criança quando estava chovendo na minha rua na minha cidade eu pensava que estava chovendo no mundo inteiro olha como é que a percepção da criança ela é diferente da nossa percepção a criança enxerga o mundo de maneira diferente então a primeira forma a primeira maneira de você gerar uma dependência emocional é na sua infância nós chamamos isso de dependência emocional tradicional porque 80% das pessoas desenvolvem dependência emocional na infância tá? quem conseguiu entender manda um joinha manda um legal pra eu saber se você está conseguindo entender inclusive não esqueça de ir clicando no coraçãozinho pessoal não estou vendo o coraçãozinho subindo tá? vamos lá no tiktok a gente alcançou ali ó 45 mil curtidas vamos alcançar 50 mil? vamos lá vai metralhando o coraçãozinho deixa eu beber um pouquinho de água quem quiser beber também fica à vontade vamos lá pessoal do tiktok vamos bater 50 mil ah já está batendo vai passar na verdade 48 vamos lá 49 que bom que vocês estão conseguindo entender e vai metralhando o coraçãozinho tá? por gentileza por obsequio conseguiram compreender a primeira forma de você gerar uma dependência emocional agora vamos para a segunda forma segunda maneira de você gerar uma dependência emocional a gente chama isso de dependência emocional seletiva então preste atenção para você entender porque pode ser que seja o seu caso como que geralmente acontece a dependência emocional seletiva você viu aí que teve pessoas que quando eu perguntei assim como é ser filha da sua mãe a pessoa falou assim é maravilhoso como que é ser filha do seu pai é maravilhoso ou seja a pessoa não teve nenhuma carência de sentimento ou de afeto na sua infância ela recebeu tudo aquilo que uma criança precisa receber amor carinho respeito afeto entretanto no atual momento ela se sente dependente emocional de alguém e você pergunta para ela assim olha só você já sentiu isso outra vez não nunca senti como que foram seus outros relacionamentos olha meus outros relacionamentos foi tranquilo não dava certo eu seguia minha vida sofria um pouquinho ali no começo quando terminava o relacionamento mas eu seguia minha vida e a outra pessoa seguia a vida dela também perceba a dependência emocional dessa pessoa não veio da infância porque até então ela não sentia isso ela está sentindo isso por essa pessoa exclusivamente por essa pessoa é por isso que o nome dessa dependência emocional é uma dependência emocional seletiva é quando teu cérebro escolhe alguém para ser dependente emocional desse alguém quando que isso pode acontecer geralmente isso acontece quando você está em uma fase da sua vida que você está vulnerável emocionalmente vou citar alguns exemplos você mudou para uma cidade e nessa cidade você não conhece ninguém só tem você e você você não tem amigos não tem familiares você foi para aquela cidade trabalhar estudar você foi para aquela cidade buscar uma vida melhor lutar lutar por um sonho então automaticamente você vai estar vulnerável emocionalmente você está sem amigos você está sem contato social você lembra do que a gente falou na primeira aula que nós somos o animal mais social que existe que nós temos um cérebro social pois é então você vai estar sem contato social você vai estar vulnerável emocionalmente está travando aí está travando aí pessoal é que essa minha internet aqui eu pago ela só para dar dinheiro para esse povo porque ela não serve nem para fazer uma live melhorou aí voltou normal voltou normal né ok então deixa eu voltar lá então como que eu desenvolvo essa dependência emocional seletiva essa dependência emocional seletiva eu desenvolvo ela quando eu estou vulnerável emocionalmente eu citei alguns exemplos quando você vai para uma cidade você não conhece ninguém nessa cidade às vezes você foi para estudar para trabalhar você está ali e do nada essa pessoa entra na sua vida começa a te tratar bem te trata com carinho com respeito cuida de você você se sente abraçado você se sente amado e aí você gera pela aquela pessoa ou por aquela pessoa uma dependência emocional chamada dependência emocional seletiva então você não tinha dependência emocional nunca teve teve uma boa infância foi amada na sua infância infância pessoa é totalmente diferente do que você sentia pelas outras pessoas isso é uma dependência emocional seletiva pode acontecer em um momento de luto também que você perdeu alguém perdeu um amigo uma amiga o pai a mãe o familiar e aí você está ali frágil vulnerável emocionalmente e entra uma pessoa na sua vida a chance de você desenvolver por essa pessoa uma dependência emocional seletiva é muito grande tá então a dependência emocional seletiva é essa é uma dependência emocional que geralmente você desenvolve ela quando você está vulnerável emocionalmente e você não tinha essa dependência você passa a ter por aquela pessoa ok quem conseguiu entender manda o joinha manda o legal pra eu saber pessoal do tiktok estão conseguindo entender compreender certinho estão né ótimo olha só vamos bater 100 mil tá com 67 mil curtidas no tiktok vamos bater 100 mil metralha esse coraçãozinho aí clique no coraçãozinho aqui ó do tiktok vamos lá vamos bater 100 mil hoje ontem a gente bateu 130 será que a gente passa de ontem vamos passar eu conto com vocês tá estão conseguindo compreender né essa é uma dependência emocional seletiva e agora a gente vai falar sobre a dependência emocional por escarcez essa também é uma dependência emocional que inclusive é dolorosa você vai entender como que acontece isso como que acontece esse processo de desenvolvimento dessa dependência emocional por escarcez vamos lá pessoal do tiktok vamos malhar esse dedinho aí né vai metralhando aí ótimo vamos lá então a dependência emocional por escarcez ela acontece da seguinte forma o nome já diz né pela escarcez a mente humana ela tem desejo na falta ela tem desejo na escarcez é por isso por exemplo que quando você passa por um outdoor de um prédio de um edifício que tá que tá tão vendendo apartamentos tá escrito bem grande assim ó últimas unidades naquele momento você já pensa assim poxa queria ter dinheiro pra comprar um desse por quê porque aquilo ali é um gatilho mental então você pensa poxa se tem poucas unidades se já tá acabando é porque é bom na verdade o que você teve ali foi um desejo na falta então a mente humana tem esse desejo o desejo na falta na escarcez sente atração por aquilo que é escarço então imagine por exemplo um casal de namorados olha só esse exemplo porque é uma das maneiras que mais é gerada dependência emocional por escarcez imagina um casal de namorados tem lá o rapaz a moça e um deles sabe que a relação tá indo muito bem vou dar o exemplo da moça é a moça olha pro namorado e fala poxa ele me ama bastante e ele come aqui na minha mão e talvez ela já até pensou em terminar com ele porque poxa é ela sabe que já conquistou ele etc etc talvez ela já até pensou em abrir mão dele ou ela já até quis já falou com ele olha queria terminar não tá dando muito certo e etc mas ela tá levando empurrando com a barriga na verdade e na cabeça dela ela tem ciência ela tá convicta de que aquele sujeito ama ela de que ele nunca vai abrir mão dela de que ele é louco por ela e assim vai entretanto um belo dia esse sujeito que na cabeça dela era totalmente apegado a ela esse sujeito chega nessa moça e fala assim olha eu queria um tempo eu quero terminar não sei se a gente vai dar certo queria que você me desse um tempo a moça passando por isso fala assim como que é? um tempo? naquele momento a pessoa fala assim tá bom ok eu vou te dar esse tempo e a moça vai embora pra casa e fala assim poxa que bom que acabou eu já tava querendo terminar mesmo né? há dois meses atrás eu queria terminar que bom que acabou me livrei só que nesse momento lembra que o cérebro tem desejo na falta no que é escasso nesse momento você começa a pensar o seguinte como aí? como assim? ele terminou comigo? e aí você começa a sentir desejo na falta aí você começa a ficar mal quando você percebe você já tá dependente emocional daquela pessoa correndo atrás mandando mensagem ligando é aceitando ser humilhada ser tripudiada recebendo não dia e noite e você não entende nada porque há tantos meses atrás você tava querendo terminar aquele relacionamento isso é uma dependência emocional por escarcez você desenvolveu essa dependência emocional pela escarcez outro exemplo é quando você recebe não sejamos honestos tem homem aí na live? cadê os homens presentes? cadê os cavaleiros? os senhores cadê? cadê os homens presentes? manda uma mãozinha assim ó se apresentem manifestem-se o Adriano cadê os homens presentes? o Orlando Fagner sejamos honestos é mais fácil um homem receber não do que uma mulher não é verdade? o homem recebe não com mais facilidade o homem vai lá paquerar né uma moça ela fala ó sebo nas canelas sai daqui não é assim e o homem segue a vida dele é famoso cara de cara de que usou óleo de peroba que fala é não sei se é óleo de peroba mas na verdade o homem vai lá e segue a vida dele então ele vai lá manda mensagem pra uma manda mensagem pra outra leva vácuo e segue a vida dele tá nem aí vai pra luta guerreiro essa é a grande verdade a mulher não a mulher não tem o hábito de receber não a mulher ela não tá preparada às vezes pra receber não porque é difícil o homem também dar não é difícil o homem recusar uma mulher é difícil então quando a mulher às vezes deseja um sujeito o sujeito saiu com ela uma vez e aí depois parou de mandar mensagem ou às vezes nem quis sair com ela uma vez ignorou ela não quis saber dela ela fala poxa como assim eu tô recebendo um não lembra que o cérebro vai sentir desejo na falta na escassez pois é aí aquilo começa a virar um desafio não agora agora que eu quero esse sujeito mesmo não ele vai ver ele vai comer na minha mão aquilo começa a virar um desafio e quando você mal perceber você gerou uma dependência emocional pela escassez aí você tá correndo atrás de um sujeito que só ignora você você tá correndo atrás de um sujeito que não dá valor pra você você tá correndo atrás de um sujeito que tá pouco se lixando pra você você tá correndo atrás de um sujeito que você derrama oceanos de afeto por ele ele não derrama uma gota por você quando eu digo sujeito eu tô generalizando então pode ser homem ou pode ser mulher tá então isso é uma das formas de você gerar uma dependência emocional por escassez ok quem se identificou eu quero que você escreva nos comentários quem se identificou com isso ó a Lu a Lu a Lu a Lu a Lu a Lu como a gente se desfaz disso eu vou te ensinar agora como que você vai se desfazer disso eu vou dar oportunidade de vocês se livrarem disso tá ó muita gente falou se identifiquei bastante por aí vai algumas pessoas estão falando passei por isso muito bom ó a Vânia falou ali doutor quando isso acontece o que a gente faz bom preste atenção agora pra você entender pessoal alguns de vocês ou a maioria de vocês estão aqui comigo desde quando a gente começou a live sua live agora ou melhor a maratona que foi exatamente no dia 19 vocês lembram tem pessoas que estão comigo desde o dia 19 outras outras estão desde ontem que foi dia 20 e outras chegaram hoje que é dia 21 então deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo nós estamos em um treinamento para a ansiedade e para a dependência emocional no dia 19 nós falamos sobre a ansiedade no dia 20 nós falamos sobre a ansiedade se você perdeu essas duas aulas a aula do dia 19 e do dia 20 não tem problema nenhum porque você pode assistir elas de forma gratuita elas estão disponíveis no instagram e também estão disponíveis no meu canal no youtube para quem perdeu se você sofre de ansiedade se você sofre de dependência emocional eu aconselho você a assistir essas duas aulas a do dia 19 e a do dia 20 porque a dependência emocional anda de mão dadas com a ansiedade então se você perdeu essa live as duas lives eu quero que você assista ou melhor você precisa assistir faça isso por você e pra você e hoje no terceiro dia nós estamos falando sobre dependência emocional e amanhã que será o último dia do nosso evento eu vou realizar 10 horas de live começando 12 horas horário de Brasília e terminando 22 horas horário de Brasília falando mais sobre ansiedade sobre dependência emocional sobre apego ansioso sobre vários assuntos que vão ajudar você e a sua família e hoje eu quero abrir as inscrições para você se inscrever no treinamento avançado para dependência emocional e ansiedade tá preste atenção aqui agora pra você entender porque isso aqui é muito importante olha pra mim pra você entender por favor preste atenção não precisa nem ficar comentando mais aí não tá olha pra mim pra você entender agora olha pra mim se você se identificou com tudo que foi falado nos primeiros dias com o que foi falado hoje ou se você é um profissional da área da saúde se você é psicanalista se você é psicólogo você precisa se inscrever no treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional se esse treinamento se essas duas três aulas que nós fizemos três lives que fizemos já te ajudou muito imagine por exemplo o nosso treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional então você quer vencer a ansiedade você quer vencer a dependência emocional você quer assumir o controle da sua vida eu vou te ajudar nisso nesse treinamento por exemplo nós falamos hoje sobre dependência emocional entretanto você também pode ter algo que é intitulado como transtorno de personalidade dependente no treinamento avançado para dependência emocional e ansiedade você vai entender o que é isso porque nós vamos ler o DSM 5 que é o manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais mas isso a gente vai fazer no treinamento avançado para dependência emocional e ansiedade tá então preste atenção agora para você entender como que você faz para se escrever e como que eu arrumei um caminho com a minha equipe para facilitar a sua vida para que todos conseguissem se inscrever no treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional tá então preste atenção para você entender vou até desativar aqui os comentários senão você não vai conseguir prestar atenção preste atenção para você entender essa daqui porque isso voltou né agora o sinal preste atenção para você entender esse treinamento o treinamento avançado para a ansiedade e para a dependência emocional ele está no valor de novecentos reais de mil quatrocentos e noventa e nove por novecentos reais preste atenção para você entender agora preste atenção tá para você não perder a sua oportunidade de mil quatrocentos e noventa e nove por novecentos reais eu sei que muitos de vocês querem se inscrever eu sei disso mas não podem porque não tem esse valor mas querem muito e precisam muito e tem gente que está comigo aqui desde o primeiro dia da live assistindo anotando poxa pessoas realmente interessadas pessoas que querem vencer a ansiedade pessoas que querem vencer a dependência emocional pessoas que realmente estão precisando de ajuda que precisam se reerguer mas não tem essa condição então eu conversando com a minha equipe eu falei poxa o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas para facilitar a vida dessas pessoas já que elas às vezes não tem esse valor de novecentos reais então eles aceitaram a gente dividir esse valor em seis vezes de cento e cinquenta reais então as pessoas pessoas que vão adquirir o treinamento hoje o treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional nós vamos fazer isso para você vai ser descontado do seu cartão todos os meses o valor de cento e cinquenta reais às vezes você fala assim poxa mas eu não tenho novecentos reais de limite no meu cartão aí que está não precisa você só precisa ter no seu cartão o limite de cento e cinquenta reais quando você fizer a sua assinatura quando você adquirir o seu plano você vai conversar com a minha equipe e todos os meses vai ser descontado cento e cinquenta reais durante seis meses a cada pagamento vão sendo liberado novas aulas além disso para as pessoas que adquirirem hoje o treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional eu vou te dar de bônus uma consulta comigo exatamente além de você adquirir o treinamento para ansiedade treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional eu vou te dar de bônus uma consulta comigo então simplesmente eu estou facilitando a vida para você porque na verdade vai ser aí um plano né um plano é um plano recorrente essas pessoas que vão entrar nessa plataforma do treinamento elas terão também aulas direito algumas aulas ao vivo tá então no decorrer desses seis meses que serão os seis meses que a pessoa vai pagar todo mês 150 a minha equipe vai entrar em contato e vai falar tal dia o doutor vai entrar ao vivo com vocês então vão ter aulas exclusivas onde eu vou ensinar técnicas para você combater a ansiedade técnicas para você combater a dependência emocional para você conseguir ter autoconhecimento para você entender o que está acontecendo dentro de você então as ferramentas mais eficazes e eficientes que a ciência tem atualmente para você combater a ansiedade e a dependência emocional eu vou te dar vou te entregar nesse treinamento avançado para a ansiedade e dependência emocional ok então todos os meses será descontado lá do seu cartão 150 reais todos os meses quanto meses quantos meses perdão seis meses tá até totalizar o valor de 900 reais que é o valor do treinamento doutor queria pagar inteiro queria pagar a vista posso pagar pode você pode fazer isso também como tem algumas pessoas que vão fazer isso eu tenho certeza mas eu tô fazendo isso pra facilitar a vida das pessoas e vou repetir uma vez mais você não precisa ter o limite de 900 reais você só precisa ter um limite no cartão de 150 reais porque só vai ser descontado isso quando você fizer a sua inscrição vai ser descontado de 150 reais no outro mês daqui 30 dias mais 150 e assim sucessivamente até a completar seis parcelas de 150 mamão com açúcar pessoal como que eu faço a minha inscrição vou te ensinar agora aqui no instagram já tá no instagram já? aqui no instagram tem um link ali no meu perfil do instagram tem um link ali onde tem meu nome sabe? ali embaixo tem um link clica ali e você vai conversar com uma pessoa da minha equipe e você vai falar eu quero fazer a minha inscrição ele vai te atender da melhor forma possível e você vai fazer a sua inscrição pessoal do tiktok como que vocês fazem pra fazerem a inscrição aí no tiktok tem um link ali ó tá meu nome ali tá escrito assim ó compre aqui clica ali e você vai falar direto com uma pessoa da minha equipe e você vai fazer a sua inscrição no treinamento avançado para ansiedade e para dependência emocional faça isso agora nesse exato momento vamos lá pessoal pode sair da live inclusive e ir lá fazer a sua inscrição já pede o link pra você cadastrar o seu cartão de crédito chama lá o pessoal agora nesse exato momento inclusive vou falar o nome das pessoas que vão fazer a inscrição agora dos inscritos né que vão fazer a inscrição agora vamos lá vai lá agora fazer a sua inscrição se você diz assim ó eu não tenho um cartão de crédito posso fazer no pix pode fazer também entra lá em contato com eles fala que deseja fazer no pix e aí todo mês você vai falar eu quero pagar todo dia 10 um exemplo quero pagar todo dia 10 todo dia 10 você vai lá e efetua o pagamento fazendo assim completando até seis meses tá conseguiu entender aí pessoal então vamos lá agora que eu vou falar o nome das pessoas aqui tá que tá se inscrevendo no nosso treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional enquanto vocês vão lá enquanto vocês vão lá eu vou beber um pouquinho de água aqui tá vão lá vai lá e volta pra cá inclusive quando você fizer a sua inscrição volta pra cá e fala aqui pro pessoal que você se inscreveu vai lá rapidinho Carolzinho falou você vai responder a pergunta que está fixado sim filho eu tô respondendo a maneira de você a maneira de você vencer isso é você adquirindo treinamento avançado para dependência emocional e ansiedade lá a gente vai trabalhar tudo isso tá lá a gente vai trabalhar tudo isso pra você entender pra você conseguir compreender como que você vence essa ansiedade sem o uso de medicamento como que você vence essa dependência emocional tá então vai lá rapidinho que eu vou falar inclusive aqui o nome das pessoas que 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 tá se inscrevendo pessoal de pessoal de pessoal do tiktok tu falando eu moro fora do brasil não tem problema não tá ó a grace falou aqui no tiktok tive minha primeira consulta hoje com o doutor estênio super indico que bom grace me segue no instagram também grace eu lembro que você me falou hoje na consulta que me segui aqui no tiktok né me segue no instagram também isso vai lá pessoal vai lá que eu já vou falar aqui agora o pessoal já tá atendendo já tem bastante gente entrando em contato eu tô aqui também com vocês devem ter percebendo que eu tô olhando aqui pra baixo aqui ó tô com um tablet aqui na minha frente agora eu vou falar o nome aqui das pessoas inclusive que já estão se inscrevendo os primeiros participantes lembrando pessoal que você o pessoal que vai se inscrever hoje vai ganhar de bônus uma consulta comigo tá uma consulta online ou seja você de qualquer lugar do brasil do mundo pode ser atendida por mim por exemplo a grace de onde você é grace esqueci eu te atendi hoje inclusive mas não é do brasil não né ou é de minas não lembro agora apareceu aqui já no sistema aqui tá aparecendo aqui a Deisiane Ferreira Vânia Beatriz nome composto inclusive né Vânia Beatriz de qual estado que ela é deixa eu ver Ceará de Fortaleza Fortaleza é uma cidade incrível hein pessoal tive a oportunidade o privilégio inclusive de ir em Fortaleza é acho que no meio do ano se não me engano tive o privilégio de ir lá e eu fiquei feliz inclusive com algo que aconteceu em Fortaleza porque de muitas cidades que eu vou Fortaleza foi uma das cidades que eu fui muita gente me conheceu falou comigo falou poxa sigo você lá no Instagram sigo no TikTok então gostei achei legal achei interessante emocional vai ter oportunidade inclusive vai ganhar de bônus aí uma consulta comigo né cadê mais cadê está aqui Stephanie Lima quase quase o nome da minha parente essa aqui né Stephanie Lima de onde que ela é deixa eu ver Porto Alegre acabou de fazer a inscrição também parabéns e o Stephanie parabéns você está no caminho certo onde você deu o primeiro passo inclusive para assumir o controle da sua vida tá tá aqui então quem não fez ainda a inscrição pessoal corre lá para fazer as inscrições obviamente elas sempre são limitadas ou seja tem um limite de vaga né então eu quero que você agarre essa oportunidade com unhas e dentes não é sempre que a gente faz isso geralmente a gente faz os cursos ou as mentorias em valor cheio então você paga por esse valor cheio então você precisa ter na verdade um exemplo se o valor do do serviço é 900 reais você vai precisar ter esse esse limite no seu cartão de crédito de 900 reais nesse caso não a gente está fazendo diferente exatamente para ajudar vocês tá a Isanete falou assim pode fazer amanhã pode fazer mas não depende de mim não depende também só disso depende das vagas né então se as vagas expirarem acabarem acaba que a pessoa vai ficar sem mas pode fazer amanhã sim se ainda tiver vaga você pode fazer sim tá lembrando que amanhã pessoal vou estar aqui ao vivo das 12 horas do horário de Brasília até as 20 horas até as 22 horas tá a Nilce acabou de falar aqui comprei a Nilce está em todos né na verdade a Nilce é a Nilce é minha paciente tem quase 2 tem mais de 2 anos eu acho ou tem 2 anos e basicamente todo curso que eu lanço mentoria a Nilce praticamente tá em todos na verdade eu nunca vi a Nilce tá fora de nenhum né todos né Nilce Nilce é e tá aprendendo muito né Nilce tenho certeza disso a Nilce eu lembro a primeira vez que eu fui atender a Nilce inclusive só pra você ter noção de como a ansiedade por exemplo da Nilce era tão saliente tão patológica a primeira vez que eu fui atender a Nilce ela chegava a tremer só por ter só por ter que esperar a consulta de tão ansiosa que ela era só pra você ter uma noção disso e eu lembro que ela uma das queixas dela é que as vezes ela não conseguia ir nem no mercado porque quando ela ia no mercado ela passava mal por causa da ansiedade né isso é um tipo de transtorno de ansiedade por exemplo que a fobia social né então ela passava mal só de ir no mercado e a Nilce tem basicamente quase dois se não tiver dois anos é quase dois anos já que é minha paciente e além de minha paciente ela participa de todos os cursos que a gente faz mentoria participa de tudo não é à toa que tá evoluindo muito tá então quem não quem não fez ainda sua inscrição corre lá tá chegando os nomes aqui daqui a pouco eu vou falando tá tá aqui a Luciene Vanessa Cadê Ani É Ani É Ani Ruana John Sushang John Sushang Chang é de chinês né na verdade não é nem coreano nem japonês é chinês John Sushang quem mais Larissa estão de parabéns tá pessoal é isso aí vocês estão de parabéns a Nilce falou dia 10 dia 10 do 12 agora fazem 12 anos já fez então Nilce dia 10 do 12 né fez dois anos então dia 10 fez dois anos agora pessoal do Kawai ah pois é esqueci de falar o pessoal do Kawai tem gente perguntando aqui como fazer a inscrição o pessoal do Kawai eu não deixei disponível pra vocês aí o link então como que vocês vão fazer vocês vão sair do Kawai vão lá no Instagram e lá no Instagram é tem um link ali onde você vai poder fazer a sua inscrição tá bom onde você vai poder fazer a sua inscrição aqui ó vou até mostrar pra você aqui na tela aqui ó nesse link aqui ó esse aqui é o meu Instagram nesse link aqui você vai poder fazer a inscrição tá clica aqui clica aqui embaixo não é esse número que tá aqui não tá tem um número aqui ó começa com 81 esse aqui é o da consulta é nesse link aqui embaixo que você vai clicar pessoal do TikTok aqui tem TikTok não pessoal do TikTok tem um link aí vai nesse link é clica nele e você vai poder fazer a sua inscrição tá pessoal da minha equipe vai passar pra você lá o link onde você vai poder fazer a inscrição nesse link você vai falar com o pessoal da minha equipe e aí no link que eles vão enviar pra você você vai conseguir fazer a inscrição tá no treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional tá ok pessoal amanhã vai ser um dia especial como eu disse nós teremos 10 horas de live então a gente vai ter tempo pra auxiliar vocês da melhor forma possível amanhã eu vou responder inúmeras perguntas inclusive vou tirar um tempo pra responder as perguntas que vocês forem fazer na hora da live nós teremos participações especiais às 19 horas e também às 20 e 30 ou às 20 horas horário de Brasília tá então amanhã meu dia eu vou estar ao vivo aqui já no Instagram e também no TikTok se cuidem felicidade sucesso pra você um grande beijo no seu coração muito obrigado pela companhia espero ter conseguido auxiliar vocês da melhor forma possível e lembre-se de uma coisa deixa eu falar uma coisa pra você tá deixa eu falar uma coisa pra você você precisa assumir o controle da sua vida tá a Gina falou doutor quantas vezes na semana o senhor vai atender a gente fazendo a inscrição uma vez pessoal quem fizer a inscrição vai ter direito a uma consulta comigo tá e obviamente vai ter acesso a plataforma que vai ter o treinamento aonde tem lá o curso gravado pra você o treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional deixa eu falar uma coisa pra você você deve ter visto aqui muitas pessoas falando assim queria mas não tenho dinheiro preste atenção pra eu falar algo pra você se eu quero algo e eu tô sem dinheiro o que eu tenho que fazer o que que tá me impossibilitando de ter aquilo eu tô sem dinheiro então eu vou procurar ter o dinheiro entende então você você tá investindo nisso em você um exemplo um exemplo disso por exemplo é a Nilce que não conseguia ir no mercado quantos pacientes meus que estão aqui inclusive que tinham crises fortíssimas de ansiedade então guarde algo que eu vou falar pra você se você não separar tempo e dinheiro pra cuidar da sua saúde hoje você vai ter que separar tempo e dinheiro pra cuidar da sua doença tá então esse investimento que você faz você faz em você não é em mim que você faz você tá fazendo esse investimento em você porque na verdade se eu fosse realmente cobrar o que realmente o que realmente vale o que eu vou entregar pra você no treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional eu teria que cobrar muito mais essa é a grande verdade e uma maneira pra te incentivar o que que eu faço eu ainda falo pra você eu te dou de bônus uma consulta comigo pra que pra te incentivar pra você sair desse marasmo pra você sair dessa situação de só querer investir em coisas banais porque um ingresso pra você acabar com a sua saúde ficar a noite inteira em pé assistindo um show de alguém é mais de 150 reais tá é mais de 150 reais olha quantas pessoas quando a gente falou de dependência emocional olha quantas pessoas falou assim eu tô passando por isso aí você é dependente emocional de uma moça ou de um rapaz deixa eu te perguntar você já gastou com essa pessoa mais de 150 reais possivelmente sim possivelmente você já deu presente pra essa pessoa tentando comprar ela possivelmente você já emprestou dinheiro pra essa pessoa possivelmente você já gastou dinheiro pra ir ver essa pessoa possivelmente você já pagou motel possivelmente você já pagou hotel pra ir ver essa pessoa e essa pessoa só te traz dor entende então eu não posso fazer por você o que você tem que fazer o que eu posso fazer pra você é mostrar o caminho e te falar isso aqui vai te ajudar mas tudo na vida nós temos que pagar um preço tudo na vida tudo então o fato de eu falar assim eu vou te dar uma consulta você que vai adquirir vai fazer a sua inscrição um treinamento avançado para a ansiedade e dependência emocional eu vou te dar uma consulta isso é pra incentivar você isso é pra empurrar você pra alavancar você pra você falar poxa eu tenho que adquirir esse treinamento eu tenho que me entender eu tenho que me autoconhecer eu tenho que vencer essa dependência emocional eu tenho que vencer essa ansiedade ou até quando você vai ficar falando ah eu tenho isso ah eu tô passando por isso e não tomou atitude você tem que tomar atitude você tem que se reerguer porque se você não tomar atitude quem vai tomar por você você quer que a sua vizinha tome por você o ano tá terminando você vai terminar o ano dependente emocional o ano tá terminando você vai vai terminar o ano sofrendo de ansiedade procrastinando tendo crise de ansiedade dormindo mal se alimentando mal vivendo mal quando que você vai assumir o controle da sua vida quando quando você quando você vai entender que não é normal você comer de forma compulsiva olhar pro espelho e não gostar do que ver porque quando tá ansiosa come mais do que deveria comer até quando você vai achar normal ficar arrancando pelos do seu próprio corpo até quando você não vai achar normal não conseguir estudar porque não consegue se concentrar por causa da ansiedade até quando você vai achar normal não conseguir se relacionar porque a tua ansiedade não permite isso porque você cobra muito dos outros exige muito dos outros até quando até quando você vai aceitar isso e a oportunidade tá aí na tua frente e eu sei que muitos de vocês ainda vão deixar essa oportunidade pra passar mas eu vou te falar uma coisa olha aqui pra mim tem gente olha pra mim tem gente que chora até hoje olha só olha que legal esse depoimento aqui casal tiktok ela falou assim fui sua paciente em três sessões parei de roer unha sou grata olha que legal aí as vezes você fala assim ah poxa roer unha mas se a pessoa faz isso de maneira compulsiva isso é muito chato porque porque ter unha interfere na autoestima da mulher não é verdade poxa você vê sua amiga lá com a unha toda né e você não consegue ter unha porque a sua ansiedade não permite isso a sua ansiedade não permite isso tem gente tem gente que está tem gente que está tendo crise de pressorias e dermatite por causa da ansiedade está acima do peso por causa da ansiedade ou está abaixo do peso por causa da ansiedade é dependente emocional então você tem que reagir você precisa reagir o ano está terminando está terminando mais um ano você do mesmo jeito então esse ano eu quero que você termine diferente você já vai começar diferente poxa você vai falar caramba esse ano eu vou começar diferente porque eu já vou estar no treinamento então se você não fez a inscrição você vai fazer a sua inscrição eu vou estar te esperando você vai fazer a sua inscrição vou explicar para você mais uma vez uma vez mais como que você pode fazer isso aqui no instagram ou no tiktok ali no perfil tem um link no stories também do instagram tem um link você vai clicar vai falar com a minha equipe vai falar assim eu quero fazer a minha inscrição meu treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional falando com eles eles vão mandar para você o link onde você vai poder fazer a sua inscrição colocar lá o seu cartão de crédito quem não puder fazer quem não tem cartão de crédito faz pelo pix o que eu quero é que você faça então eu estou te dando todas as condições para você fazer não sei se você observou isso tá então o que eu quero é que você faça ok cadê a Levi falou assim eu não conseguia nem na primeira eu não conseguia nem na primeira depois hipnose mudou minha vida é verdade aqui a Maria né esse Levi aqui a Maria que é minha paciente lá do Rio de Janeiro inclusive a Isanete falou eu vou fazer tomara que dê tempo de fazer amanhã preciso muito ela falou que vai fazer amanhã né tomara que dê tempo ela falou tomara que ainda tenha vaga então quem não fez ainda corre lá para fazer a Nivea aqui no TikTok falou quero fazer a inscrição pelo Pix vai lá Nivea é só clicar no link que está aí no TikTok clica ali você vai falar com a minha equipe fala assim quero fazer a inscrição no treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional tá e aí você vai fazer a sua inscrição aí você vai falar que é pelo Pix que você quer fazer tá tem gente que chegou agora está perguntando quanto que é então vou explicar antes de eu antes de eu terminar a live olha só pessoal a inscrição ela está no valor de 900 reais eu sei que muita gente precisa e sei também que as pessoas não tem essa condição algumas pessoas o Brasil está passando por uma situação difícil o mundo está passando por uma situação difícil eu sei que nós esquecemos porque nós temos a memória curta mas não sei se você sabe mas está tendo uma guerra está tendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia o Brasil está passando por uma situação difícil a Argentina que aqui do nosso lado está quebrada Venezuela e o Brasil também está passando por um momento difícil então quando a minha equipe falou olha o curso vai ser 900 reais o treinamento eu falei poxa o que a gente pode fazer para facilitar a vida das pessoas o que eu posso fazer para facilitar a vida dessas pessoas então eu dei a sugestão para eles vamos dividir isso vamos dividir em 6 vezes de 150 reais entretanto quando você divide algo em 6 vezes como por exemplo algo que vale 900 reais você precisa ter no seu cartão o limite de 900 reais desta vez você não vai precisar ter no seu cartão o limite de 900 reais você só precisa ter o valor de 150 reais e durante 6 meses serão descontados 150 reais do seu cartão até completar 900 reais então na verdade nós facilitamos a sua vida além disso as pessoas que fizerem inscrição hoje eu vou dar para você de bônus um presente uma forma de incentivo eu vou dar para você uma consulta comigo uma consulta online então você de qualquer lugar do Brasil e do mundo você vai poder ser atendida por mim nesse treinamento avançado o nome já diz é um treinamento avançado para ansiedade e dependência emocional vou te ensinar técnicas de respiração vou te ensinar técnicas da neurociência vou te ensinar não só para a ansiedade mas para a dependência emocional também vai ser incrível tá pessoal vai ser transformador essa é a palavra certa então quem não se inscreveu ainda corre lá e se inscreva tá bom e amanhã 12 horas meio dia eu vou estar aqui ao vivo horário de Brasília grande abraço para vocês felicidade sucesso grande beijo no seu coração obrigado pessoal do tiktok batemos ali a marca de 129 mil curtidas na nossa live muito obrigado tá obrigado pessoal do instagram obrigado pessoal aqui do kawaii também obrigado pela companhia foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje tenham um sono reparador salutar recebam o meu carinho minha gratidão se cuidem e felicidade sucesso para todos vocês tá bom grande beijo tiktok